Um Feliz Natal, um ano novo Com saúde e paz pra todo o nosso povo É festa, é tradição, é fantasia É lindo ver o boi dançar pro mundo ver É o reconhecimento de uma linda história É a força guerreira do povo desse Maranhão Balança teu maracá, meu boi Feliz Natal e um próspero Maranhão em 2020 para todos nós!